E aí galera, família de VJ, pra mais um De Olho na Night, última escola do grupo especial, unidos de Jumicu Tukwara, a Coruja vai entrar na avenida daqui a pouco, e eu tô com a rainha de bateria, Shirley Moura, primeira vez aí como rainha da Coruja. Como é pra você, Shirley? Nossa, eu tô nervosa, meu filho! Tá nada, essa aqui já fez um webclipe, primeira vez, ficou super relaxada, eu tenho certeza que ela vai tirar de lenda. Não, na realidade é assim, a gente fica um certo nervosismo, mas quando entra na avenida tudo muda, né? Então tô toda pra entrar lá, passar logo esse nervosismo, esquentar os tamborinhos, e vamos que vamos! Porque a garra, meu filho, tá tremenda! Bom, todo o processo é sofrido numa escola de samba, como é que foi pra você essa trajetória até o dia de hoje? Ah, como você falou, realmente é bem sofrido, eu tenho oito meses, venho treinando, ensaiando, e acerto um negócio ali, outra coisa aqui, uma fantasia ali, uma roupa ali. É preparação, né? Não tem jeito, a gente tentar chegar mais ou menos na avenida, ou chegar bem melhor do que a gente estava. É isso aí, desejo uma boa sorte pra você, pra União de Jogotuquara, e não saindo aí pra assistir um pouquinho desse desfile maravilhoso. Como eu sempre digo, estamos de olho, vamos ficar de olho nesse look aqui. Achei Pokémon Brambú! Achei Pokémon Brambú! É o que sente seu marido Oh, 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 oh Onde é o som de junto do povo Oh, 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 oh É o sombixo Oh, oh, oh É o sombixo Oh, 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 oh É o sombixo E os braços abertos Onde é o sombixo É o que sente seu marido E o sombixo A nação de milha Não seja o que sente seu marido E os braços abertos Onde é o sombixo Onde é o sombixo E o sombixo Onde é 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 o sombixo E a minha vida, a minha vida, a minha vida. E 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 a minha vida. E a minha vida, a minha vida. E a minha vida, a minha vida. E a minha vida, a minha vida. E 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 a minha vida. Se é loucura, sou sonhador. Se é loucura, eu sou amor. Se é loucura, sou sonhador. Se é loucura, eu sou amor. Tem-nos longe de toma de alcançar. Mas se por assim, O que é meu, meu e meu e meu Deus? É a vida hoje em rua. Se um risco, enfim. A passagem está na segurada. A corução vai te levar Peras nossas vivas a sobra. Quando quer voltar e arrastar O meu amigo, o meu mar é o meu Senhor E nós sabemos a transformação Colocando as vozes do meu Gabriel E seja em seu plano, e escuta o gozar A ação briga do seu inventário E nós sabemos a transformação Colocando as vozes do meu Gabriel E seja em seu plano, e escuta o gozar A ação briga do seu inventário Um dia, um dia Se triste de aparecer Nos pernaços da Virgem Maria A minha história pode me inspirar Agora é o salvo que vai me levar O resto da nossa comunidade A minha história vai ser Meia pra despedir Eu te amo, eu te amo 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 Música 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 E a liberdade, calabras perfeitas, calabras cantadas, e escritas portadas, gritadas. E a liberdade, a liberdade, a liberdade, a solução de lixão, a glútea, se ela mora a sogar, se eu sou o melhor, se ela mora, se eu sou o melhor, se ela mora a sogar, se eu sou o melhor, se eu sou o melhor, se eu sou o melhor. Música 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 Música